Essa música é dedicada a todos os apaixonados, namorados, casados, né? Não sei quem ama, meu amor, a mim mesmo. O meu amor por você, baby, não tem tamanho nem explicação Farei a qualquer coisa pra ter você aqui comigo A minha felicidade depende de ti Eu te amo, amor, tu és tudo pra mim, meu bem Não tengas medo, estarei aqui pra lhe proteger Contigo eu quero casar Não duvides, meu amor, eu vou levar ao altar Eu vou lhe tornar a mulher mais feliz Deste mundo, meu amor Eu te amo, meu bem Diga aí, irmão Você ama muito? Não vejo a hora de trocarmos horas De amor na casa do Senhor O nosso casamento será uma bênção especial Porque Deus estará E ficará gravada em nossas memórias Para sempre Diga aí, meu amor, meu amor Eu vou lhe tornar a mulher mais feliz Deste mundo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu bem Eu te amo Abre-se, abrem-se Cada dia Não dependa Não dependa O som do dia do namorado Ok? Aquele abraço É cheio de um feliz dia Do namorado Pra todos Oh 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 E...